Vai aguentar Vai aguentar Quando o recado pega agora Patinho, agora a patinha Pato, 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 pato Pipa podre É especial Tu vai aguentar? Vai aguentar Não vai Quando o recado fez e agora Patinho, agora a patinha Pato, 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 pato Pipa podre É especial Tu vai aguentar? Vai aguentar Tu vai aguentar não Quanto recado eu perdi agora? Patinha, patinha! Matou, 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 matou.